Chegamos em casa, Xerri. Bem-vinda, minha linda. Bem-vinda à banana do rabinho. Vamos lá ver as calor? Eu não vou abrir aqui, senão tu vai pular. Olha ela as calor. Vamos olhar as calor. Olha ali. Olha aqui o que a mamãe tem. Olha aqui. O neném. Olha aqui os seus amiguinhos. Seus amiguinhos agora vai ser isso aqui. As calopsitas estão com o dedo. É? Tão de orelhinho em pé? Abriendo em pé? Vocês estão com medo da Xerri? A Xerri chora. Ó, tem Xerri. Ó. Você tá abrindo, você sabe abrir. Tá bom, tá bom. Eu vou soltar você. Eu vou soltar. Vamos soltar, Xerri? Vamos ver como é que ela vai se comportar. Muito bem. Seja bem linda, minha filha. Vem, minha flor. Vamos esperar, senão vai... Ó, Xerri. Oi. Cadê a Xerri, linda? Cadê a Xerri, linda? Xerri, bem-vinda. Vem, vinda, Xerri. Vem, vinda. Oi. Oi, tu pode sair. Pode. Tu pode sair. A tia deixa. Tia é mamãe? A tia é mamãe? Acho que é mamãe. Oi, tia. É mamãe. Agora... Agora que é a mamãe. Olha que coisa mais fofa. Xerri. Eu acho que eu vou chorar a mãe de inteira. Eu acho que eu vou chorar a mãe de inteira. Eu quero a minha mamãe de volta. Vem, pequena. Vem. Vem. Pode vir. Não vai cair. Vem. Vem conhecer a escalapecita. Vem, filha. Eu vou deixar aqui. Eu vou lá pegar a tua caminha. Pode ser? Vou pegar a tua caminha. Isso. Pisou. Vem, Xerri. Vem, Xerri. Ela vai fazer xixi. Aí, não. Vai fazer xixi ali que vem. Vem cá. Vem cá. Aqui, ó. A fraldinha pra fazer xixi. Quer ver? Ó. Vai xixi aqui. Ó. Faz xixi aqui já. Ó lá, xixi. Vai lá fazer xixi. Vai. Ali é pra xixi. Vai ali. Vai lá, xixi. Vai fazer xixi. Vai fazer xixi. Vai fazer xixi ali. Ali é o lugar do neném fazer xixi. Ali. Xerri. Oi, Xerri. Cadê o neném? Cadê o neném da mamãe? Faz xixi. Vem cá, mamãe. Vem cá, mamãe. Vem cá, mamãe. Cadê a mamãe? Ó. Que querida, meu Deus. Que coisa mais querida. Cadê a minha querida? Cadê a minha querida? Olha aqui a querida. Cadê a minha avó? Hum, hum, hum. Xerri. Xerri. Oi. Oi, Xerri. Oi. Oi, linda. Oi, linda. Tu tá bem? Semana que vem a gente vai lá tomar banho, né? Vamos tomar banho? Não pode tomar banho. Tem que tomar injeção primeiro. Tem que tomar as vacinas tudo disso. Não posso ir lá. Tem que tomar vacina. O que você precisa? Ó lá. Lá é a tua fraldinha. Eu vou pegar as tuas coisas, tá? Pegar a vinha. Vamos pegar as coisas da Xerri? Vem aqui. Vamos conhecer as calopsitas. Vem. Vamos conhecer a calopsita? Vamos conhecer a calopsita? Aqui. Olha aqui a Xerri. Você tem medo a Xerri? Olha ali os amiguinhos. Não é pra comer eles. Não é pra pegar eles, tá? Xerri. É uma calopsita da vovó. Vamos abrir aqui, ó. Ó. Olha lá ela. Ó. Olha ali. Olha ali. Olha a cara de assustada. Que cara de assustada, meu Deus. Que cara de assustada, meu Deus. Ela já ficou rico. O queita. O que que tá acontecendo, vó? Por que você trouxe esse peludo pra casa? Por que, vovó, trouxe esse peludo pra casa? Olha lá. São amiguinhos. Olha lá. Olha ali. Olha ali. Você tem medo dela? Ela não morde. Você que não vai morder? Fala. Eu sou neném. Eu não sou malvada. Não vou pegar você. Né, minha linda? Né, linda? E desse aí? Neném. Dá beijo na vovó. Dá beijo. 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 Que querida. Muito linda. Pronto. Quito. Essa é Xerri. Xerri. Esse é o Quito. Xerri. Aquele é o Júlia. Júlia. Essa é Xerri. Carol. Essa aqui é a Xerri. Xerri. Aquela lá é Carol. E esse aqui é o Móspedi. É o Rico. Rico. Xerri. Fritz. Essa aqui é a Xerri. Xerri. Aquele é o Fritz. Neve. Essa aqui é a Xerri. Xerri. Aquela é a Neve. Tu viu onde que tu veio parar? Nessa casa. Que querida? Terá. Fiz. Fiz. Foz. Fiz. 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 Qualquer carcanta. Fiz. 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 Mem. Não tem um Não é a mamãe Só porque o preto acha que é a mamãe Ai, eu tô com saudade Meu amor Filhada, tu não vai vir pra cá Tu vai descansar na cozinha antes, tá? Vou pegar suas coisas Olha que coisa, Marina Olha aqui, ó Se você for não mexer na coisa Você mexeu, ó Ó Aqui é o banheiro Se apresenta o banheiro Vem cá, Sherry Que é o banheiro da Sherry Olha que banheiro legal E aqui É a casinha da Sherry Vem, Sherry Vem, Sherry Tu gosta de casinha? Vamos lá pra casinha Vamos Sherry Vai sombio isso aqui, Sherry Olha aqui, vem cá Pronto Olha ali Olha que cama gostosa que a Sherry ganhou Olha que cama mais gostosa que a Sherry ganhou Tu tá gostando dali? Tá faceira? Tu tá faceira, meu amor? Tu tá faceira não, amor Ai, tu ganhou uma cama gostosa Eu ganhei uma cama gostosa Ai, meu amor Oi, linda Olha assim, Chico Tem que tirar essa pulga, menina Não pode ter pulga nessa casa Senão o papai vai te esganar Ela vai mandar você embora Não quer pulga A gente quer que a cachorra, não pulga Vi, você quer que a cachorra, não pulga Não pode ir lá pra dentro com a pulpa nunca Não vai vir no chão piso Primeiro... Isso! O que você quer? Hum? Agora aqui é pra casa, ó Agora aqui é pra casa, o que você quer? Hum? Aqui, ó Vamos lá pra aqui Aqui, olha quanta caminha Aqui tá caminha Aqui tá caminha Serrinho Vem? Aqui tá caminha de Sherry Pronto O que tu acha, Sherry? Esse aqui eu vou deixar Aqui por enquanto E aí, Sherry? Ai que coisa mais linda Ai que coisa mais linda Isso! Linda! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Você vai entrar lá dentro? Você quer entrar lá dentro? Quer passear de novo? Fiquei pra casa? Você tá na tua casa já? Vamos forrar esse aqui que tá muito piso Muito frio Ó, ali é o banheiro da Sherry Vou botar o banheiro da Sherry aqui, ó Pessoal, eu gostei dessa caminha Eu gostei Eu já fui tirar a minha sonequinha Tô cansada da viagem Tô cansada da viagem Eu vou dormir um pouquinho Você gostou da caminha, né filha? Eu vou fazer na Ana Eu vou fazer na Ana Vocês não me incomodam Eu vou tirar um ronco Agora que eu tô pacientinha O xixi dela Fica perto dela Depois eu volto mais longe Viu que agora tem cachorro nessa casa? Vai ter uma vovó? Vai ter uma vovó de verdade? Olha a nenê Ela tá dormindo Muito legal Eu tô feliz Tô muito feliz, gente Consegui realizar mais um sonho Ter uma cachorrinha em casa Legal, né? Sustaram da Sherry? Então, tchau Tchau Até o próximo vídeo Vai dormindo Vai dormindo Vai dormindo Tchau E aí Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto